Silêncio, o neném está dormindo Silêncio, está na hora de rezar Silêncio, estou na biblioteca Viajando, sem sair do meu lugar Silêncio, tem alguém que tá chorando O silêncio, dá vontade de chorar Silêncio, a cortina está se abrindo Silêncio, o show já vai começar Mas quando a vida se torna brincadeira A gente pode gritar Fazer de conta que tem a vida inteira Pra ser feliz e brincar Mas quando a vida se torna brincadeira A gente pode gritar Fazer de conta que tem a vida inteira Pra ser feliz e brincar A gente pode gritar